Eu sou a Vicky, do blog DocDoc, e hoje eu vou te dar dois motivos para ler Pensei que fosse verdade, da Huntley Fitzpatrick. Então, o primeiro motivo é que a história passe num lugar tão bonito quanto esse que está aqui atrás. O segundo motivo é que a Huntley faz uma história tão boa e tão cheia de detalhes que você não espera pelo final. Agora, se você quiser saber mais sobre essa história, vá no meu blog e lê a resenha, tá bom? Até mais!